Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no csgo.net, mano. Lembrando a vocês, código amigo ativo, cara. Tô renovando nesse momento aqui, tô vendendo algumas facas, comprando muitos brindes aí, velho. Renovando brindes mensais e bastante coisa. Tô entregando também os que tem pendente aí, cara. Principalmente os pics. Tô enviando aí, foi mais de 4 mil reais de brindes enviados nos últimos 3 dias aí. Vai sair um vídeo de comprovação de pics aí hoje pra vocês, beleza? E, mano, é o seguinte. Tô aqui pra avisar vocês. Tô aí em 2 dias de maratona. De hoje pra amanhã vai sair de 15 a 20 vídeos aí pra vocês. E cada vídeo vai ter um gift card de 3 dólares aí em algum momento do vídeo. Vai aparecer pra vocês na tela. E como é esse gift card, guys? É isso daqui, ó. Eu já comprei 15. Na verdade, eu já comprei 25. Tô esperando cair mais 10. Porque eu tenho que ficar de comprando de 10 e 5. Então, já caiu 15 aqui. Tem mais 10 pra cair, beleza? E vão ser 20 nos vídeos e 5 na live que eu vou fazer. Eu vou tá sorteando conta de inscrito pra depositar aí, manos. E como funciona esse gift card aqui? Pra quem não sabe, ó. Você vai... Eu vou te dar um gift card desse daqui, ó. Vou dar um show key aqui pra aparecer ele, beleza? Gift card que você vai ter, ele vai ser esse número aqui. Vamos ver aqui. São vários. Eu vou pegar o primeiro aqui, beleza? Cadê? Ó, esse daqui é um exemplo, é um gift card, beleza? Como funciona? Um número aqui, algum número ou letra, eu vou falar. Um número ou letra, beleza? Você vai... Aí você vai ter que testar aí de 1 a 9. E diz A a Z, beleza? Uma letra ou um número daqui desse gift card aqui, que eu colocar no vídeo, vai tá uma interrogação. Um exemplo aqui no F. Então você, pra colocar, você vai ter que vir aqui, vai clicar no seu, na sua conta, vai clicar aqui, ó. G2A promo code, você vai colocar o código promocional amigo, lembrando, coloca o código amigo pra ganhar o brindezão. Sim, você pode ganhar o brinde usando gift card. E você vai colocar aqui gift card, e ele vai falar. Não existe. Por quê? E um interrogação. Você vai ficar testando aqui, ó. 1, A, 2, B, até você achar qual é, entendeu? O que falta. Quando eu achar o que falta, você vai ganhar aqui, ó. 3 dólares mais o bônus do código amigo, cara. E pronto. Já tem aí pra você garantido aí 3 dólares, velho. E como que vai ser, cara. Vai aparecer no vídeo, escondido, em algum lugar do vídeo aí, beleza. Mais visível. Exemplo, pode ser que o vídeo eu coloque pra aparecer aqui no canto da tela. Aqui, ó. Meio apagado, mas dá pra enxergar. Às vezes eu coloco, pode ser que coloque em áudio. Vai ter alguns que eu vou falar em áudio. Vai aparecer um áudio no meio do vídeo falando, tá ligado? Falando A, B, traço e tal, tal, entendeu? Então, vão ser 20 vídeos aí com gift cards. 60 dólares pra vocês aí, totalmente de graça, mano. Pra quem é show de deixar o like aí. Por que que eu vou fazer dessa forma? Porque eu vou saber que quem realmente tá assistindo, tá ganhando os gift cards, beleza? E não um cara que só vai ali, comenta e deixa o like, entendeu? E lembrando, comenta todo vídeo também. Se tiver uma boa quantidade de comentário, eu faço um sorteio extra do vídeo também, beleza? Então, mano. Estamos com esses 4 bolinhas aqui. Lembrando, já tem 15 aqui. Já tem mais 10 chegando. E eu vou comprar mais alguns, cara. Se der bons aí, eu vou continuar todo mês inteiro agora. Deixando gift cards todo vídeo. Um de 5 dólares pra vocês. Vou ver o feedback que vai dar aí. E, mano. Eu vou abrir duas caixas minhas aqui. Será que dá? Não dá, só dá uma. Bora abrir uma caixa minha. E vamos ver o que vem aqui. E vou abrir mais uma depois. Se der bom, eu não abro mais uma, né? Tá, deu ruim. Vendi. Beleza, minha caixinha. Mano, minha caixinha tem muita gente profitando nela. Muita gente mandou print. Mas eu não tenho sorte nela. Não entendo, cara. Tem muita gente profitando nela. Eu não tenho muita sorte na minha caixinha. Falei, ó? Minha caixinha, pra mim, ela sempre tá dando ruim. Se vocês estão profitando, tá bom, né, mano? Eu, infelizmente, não tenho muita sorte nela. Cara, vamos abrir aqui a hipermeninga. Bora lá. 3. Quem sabe vem uma. Há muito tempo eu não ganho nada nessa caixinha. Quem sabe vem uma M4zinha pra nós aí, cara. Não. Uma, mas uma. Vamos ver. Paranau, Paranau. É, não tivemos sorte. Guys, acontece. Tem gente que profita na minha caixa. Tem gente que não profita. Eu dei azar. Sinceramente, eu dei azar. Acontece. Vamos tentar aqui esse upgrade aqui. E, manos, é isso, mano. Um vídeo bem rápido pra avisar vocês aí sobre... Essa questão aí, velho. Todo vídeo vai ter aí, beleza? O gift card bem top pra vocês. Boa sorte a todos aí. Comente pra vocês a agradecer esse novo sistema. Que é o antigo que eu tinha colocado. Mas como tava difícil comprar gift card. Ele não tava aceitando o Pix pagamento. Tive que parar. Agora o G2A voltou a aceitar Pix. Então dá pra tá sorteando pra vocês novamente aí. Comente aí, então, manos. É nóis. E bora pro vídeo aí, manos. Falei, pessoal. Beleza? Amém. Amém. Estamos hoje em mais um dia aqui nos Sigual.net. Manos, 400 dólares. E hoje a gente vai tá testando a caixinha na ECL Pro League Season 14, mano. Bora lá, então, manos. Abrir aqui 400 dolinho dessa caixa sem muita enrolação. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara. Tem novidade aí no vídeo anterior. Dá uma olhada aí, manos. E bora lá, mano. Mano, com mentira que a gente começou pegando uma Fui Injector, cara. Aí é God demais, cara. Aí é God demais. Pegando Fui Injector de começo assim, mano. Falar o que, né, velho? God, 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 cara. Vamos abrir mais duas aqui agora. Cara, essa caixinha parece que tá bem interessante. Tem muito skin legal. Tem umas skins não tão interessantes? Tem também. Ó, agora foi um prejuízo, mas tem muito skin legal. A gente já tá num Profit ali dos 60 dólares brincando por causa dessa Fui Injector aqui. Mano, pegar uma Coetanite Brit, uma Simove aqui, seria interessantíssimo. Mais uma Fui Injector também nem se fala, né, mano. Agora foi 33. É, Profit. Beleza. Bora aqui. Desculpa se tá escutando grito aí. O cachorro tá latindo aqui, velho. Vamos ver aqui. Tetraitor. Cara, Tetraitor é uma USP muito bonita. Tô pensando em tirar uma dessa pra mim. Profitão. Gaste de desligar aqui porque o cachorro tá gritando. Manos, voltei. Tive que dar uma pausa aqui. Meu cachorro se machucou ali. Foi pro lado da cadeira. Ele se machucou. Machucou a coluna. Acho que deu um mau jeito. E tava fazendo escândalo ali. Bora lá, manos. Continua abrindo aí, velho. E vamos ver. Podia passar. Uma caça imóvel, né. Mas beleza. Manos, lembrando. Tamos em dias de maratona aí. Dois dias de maratona aí. São mais de 20 gift cards pra vocês. 60 dólares o todo aí. E todo vídeo aí, mano. Você pode tá ganhando aí. Só depende da sua velocidade aí. Beleza. Bora lá. Chantikos Fire. Às vezes nem precisa ser o primeiro. Só tem que ser o primeiro a adivinhar as duas letrinhas aí que faltam. Beleza. Aqui dia 32. Bora lá. Vamos ver aqui. Eonor. Chantikos Fire. Porticeira. Decimator. Beleza. 50 dólares. Bora lá. Mais 4. Eu confio que vai dar bom, mano. Cara. O mínimo que eu queria sair daqui hoje era com uma flipzinha. Mas é difícil, né, cara. A porcentagem dessa caixa deve ser bem baixa. Também bugada as porcentagens que ele tá mostrando. Mas ele funciona certinho. É só ele ver o Probable Fair ali. Tem gente que acha que essas caixas aqui não tem isso daqui, ó. Quando não tem a porcentagem. É que não tem Probable Fair não, mano. Mas esse daqui é que tá bugado. Não tem bugamento, tá ligado? Não é isso que as caixas aqui bugam. Mas você consegue ver o Probable Fair ali. Já vou mostrar isso pra vocês. Beleza? É, nada muito bom, mano. Você pode clicar aqui, ó. E... Cadê? Vamos vendendo aqui. Vendi. Aí você clica aqui, ó. Probable Fair, beleza? Às vezes você pode achar que não tem. Ah, não tem Probable Fair. Porque não. Tem sim. Só clicar aqui. E... Probable Fair ele mostra certinho aqui. Igual eu não tô te seguindo, beleza? Mano, vamos aqui, mano. Estamos com quantos? Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. Seguinte pessoal, bom dia. Estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas. Todo vídeo hoje aqui do CSGO.net está tendo aí maratona de hoje. Dia 11 e dia 12 vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos. E cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês. Como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar? Você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card. E você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A promocode aqui. Vai colocar o código AMIGO, lembrando que tem que ser o código AMIGO, beleza? De 2A promocode, código AMIGO. E você vai ativar o gift card aqui. Ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui. Aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação. Então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já. Eu mostrei agora aí no... Vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo vai ter, vou usar esse daqui. Então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá. Manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou. Quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá. E lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal, falando que esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano. São ao todo aí 60 dólares para vocês. Pode ser que eu ainda faça mais gift cards. E se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo o vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo. Então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos.